E aí o verso 47 nos diz, veja só, quem é de Deus é diferente disso tudo, ouve as palavras de Deus, por isso não dá ouvidos, por isso não, aquele que não é de Deus não me dá ouvidos, é incapaz de compreender, é bloqueado, fecha, entope o entendimento, porque não é de Deus, aquele que é de Deus está todo aberto, está todo esponjoso, todo absorvente, chupa o caldo da vontade de Deus revelado no evangelho todo dia, para crescer, para virar gente, gente parecida com o pai, gente parecida com o filho, gente que anda no Espírito Santo. Aí Jesus prossegue no verso 48 e diz, responderam, pois, os judeus, crentes, que tinham dito que iriam segui-lo, e disseram, porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Os caras disseram que queriam ser discípulos de Jesus, mas na cabeça eles tinham um pressuposto. Ou Jesus atendia as demandas deles, ou eles iriam dizer que Jesus era um samaritano endemoninhado. São aqueles que só seguem a Jesus se Jesus se adaptar à ideologia deles. Se Jesus continuar sendo Jesus filho de Deus, o Jesus da boa nova, o Jesus do evangelho, o Jesus da libertação, o Jesus do amor, o Jesus do perdão, o Jesus da graça, da justiça e da verdade, eles se surgem contra, porque eles não suportam. Eles são filhos do diabo, são filhos da mentira. E aí eles dizem isso, tu és o samaritano e tens demônio, nós temos razão em afirmar isso. Foi isso que eles disseram, e Jesus prossegue do verso 51, dizendo, em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Aí os caras ficam doidos. Olha só o que eles dizem. Disseram-lhe eles, os pseudo-crentes, os candidatos a discípulo que não suportaram Jesus. Agora nós estamos certos de que tu tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Isso é a maior prova de que tu és o endemoninhado. E olha só o que Jesus diz a esses indivíduos. É de maior porventura do que o nosso pai Abraão. Eles vão perguntando, respondeu-lhe Jesus. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha palavra nada é. Quem fala de mim, quem me glorifica é meu pai, o qual dizeis que é vosso pai, mas não tem nada a ver convosco. Entretanto, vocês dizendo que ele é vosso pai, ainda assim, não o tendes recebido, reconhecido. Vocês não o conhecem. É só uma declaração, é só um nome, e a vé. É só liturgia e culto, vocês não conhecem. A Deus como experiência de fé, amor e vida, cheia de esperança e graça no coração. Vocês não sabem nem o que é isso. Não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, aí sim serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço. E guardo a sua palavra. Eu o conheço. E eu também o conheço. Aí tem gente que diz, esse Caio é muito presunçoso. Olha, eu vou morrer nessa presunção de dizer sentido bem. Sem dúvida. Sem ter diversação. Sem conflito teológico. Sem nenhuma angústia sobre o bem e o mal. Sobre o mal metafísico. Sobre a origem de nada disso. Tudo isso eu deixo para as angústias gregas e academicismo teológico. Eu parto da ressurreição. Do fato da vitória sobre a morte. E no meu coração não sobrou dúvida. Por isso, mesmo que eu seja um desconforto para os teólogos que amam a dúvida, que amam a angústia, eu todavia não posso mentir. Porque eu não carrego isso em mim. Mas faz décadas e décadas que eu não sei o que é duvidar. Não sei o que é duvidar. Em tempo algum. Duvidar na miséria. Duvidar na perseguição. Duvidar nas perdas, nos lutos. Duvidar nas falências. Duvidar nas traições aos milhares. Nunca duvidei. Nunca duvidei. Eu sempre soube. Até quando o meu coração estava convencido de pecado, eu dizia para Deus, o meu coração me convence de pecado, mas eu sei que eu te conheço. Eu sei que tu me conheces. Eu sei que nada me separa de ti. Nada. Porque eu te conheço. Eu sei. Eu te conheço. E guardo a tua palavra. E sei que não existe alternativa de vida, de construção humana sublime. que não existe filho do homem, que não existe o homo evoluído, não existe o homo sapiens sapiens santo, o homo sapiens sapiens revelado, o homo sapiens sapiens cristificado, divinizado, só existe em Cristo. O homo sapiens sapiens resolvido, perdoado, é só para aqueles que o conhecem pela fé. E que se entregaram, deitaram no abismo e dormiram no nada, confiando na fidelidade dele, porque conhecem a sua palavra. Isso ele disse de si, isso ele quer que cada um de nós digamos sobre nós mesmos a respeito do pai. E aí ele prossegue no verso 55, e diz, Entretanto, Vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Eu o conheço e guardo a sua palavra. Quanto a Abraão, meu Deus, ele viu os meus tílios. É Jesus o Cristo falando do Cristo antes de Jesus. Jesus é o Cristo que se encarnou há dois mil anos. Mas o Cristo é. O Cristo é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Abraão foi visitado pelo Cristo, pelo anjo do Senhor. conversou, até churrasco lhe ofereceu. Passaram um dia de conversa e de papo. E aí Jesus diz, Abraão, Abraão me conheceu, viu os meus dias e se alegrou. aí eles com a cabecinha de nós disseram, tu não tens cinquenta anos, como é que tu conhecestes Abraão? Aí Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse é o evangelho e essa é a verdade que liberta e que começa a libertar quando eu deixo de ter questões. Quando eu me entrego. Aí tem gente que diz, mas como é que você quer, Caio? Que eu me entregue e abandone as minhas questões, me traga as suas questões. Eu nunca encontrei nenhuma cristão, nenhuma questão de cristãos, sinceramente, sem simplismo, que resista, que resista ao evangelho. A menos que você diga, não, eu sou cristão, mas não creio mesmo nas coisas, aí eu não posso te ajudar. Porque eu não creio que racionalizações conduzam a gente a essa raiz, a esse espigão plantado no coração da confiança em Deus. Mas se você quiser firmar hoje o seu coração no chão da filiação de Deus, quiser conhecê-lo guardando a sua palavra, quiser abandonar esse estado de discípulo que se revolta contra Jesus. Como eu já encontrei, frequentemente, encontro cada vez mais gente que me pergunta, escuta, Caio, você tem certeza que Jesus não é o diabo? Ou tem outros que me perguntam, você tem certeza que o Deus do Velho Testamento não é o diabo disfarçado de Deus? eles não entenderam nada até agora, mas se batizam, frequentam igrejas, brigam, acusam pessoas, julgam e não entenderam nada. com a mente bloqueada, filhos da mentira, do ódio, do engano, do supremacismo, da acusação. Tenha coragem de chamar a Jesus de demônio. Jesus, eu te peço que esse espírito do engano, da maldade, da mentira, da fake news, da distorção, das causas enganosas ensinadas em teu nome, seja varrida pela palavra da verdade, por esse evangelho simples que não passa de uma leitura, leitura para cegos, leitura para quem não pode ler, para quem bloqueou a mente e não consegue entender, permite que essa palavra exploda de dentro para fora e quebre as muralhas do bloqueio mental, espiritual, da incapacidade de discernir a simplicidade do evangelho. É o que eu te peço que aconteça agora, em nome de Jesus. amém e amém.